Um acidente com vítima fatal paralisou a BR-116 no trecho entre Alpercata e Governador Valadares. A motociclista teve o corpo carbonizado. O motorista do caminhão baú estava bastante assustado e não teve ferimentos. O cenário é desolador. Apenas ferro retorcido foi o que restou da motocicleta que bateu de frente contra este caminhão baú. O acidente aconteceu um quilômetro depois do posto da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com relatos do condutor, a motociclista teria invadido a contramão. Ele ainda contou que tentou evitar o acidente. Por causa do impacto, a moto pegou fogo e a condutora morreu carbonizada. A colisão se deu na faixa decrescente da rodovia. A condutora da motocicleta seguia em sentido crescente, ou seja, ela estava na contramão. Infelizmente, nesse trecho a gente vê que nesse pedaço aqui, logo após o posto, onde tem uma reta, é proibida a ultrapassagem, porque a visibilidade é comprometida. Vários condutores insistem nesse tipo de infração, que é o que ocasiona o tipo mais letal de acidente, que é a colisão frontal. Infelizmente, aconteceu aqui, bem próximo à nossa base. O caminhão via em sentido decrescente na faixa da mão dele, enquanto a motocicleta não teve condições, não teve uma reação eficaz para se desvencilhar desse sinistro que veio a fatalizar a condutora, infelizmente. Eu venho na minha mão certinho. O caminhoneiro me deu certo. Eu falei, ó, o caminhoneiro deu a luz porque alguma coisa aconteceu. Do nada, essa mulher sai de lá da fila dos carros e entra na frente, no meio da pista. Tentei frear o caminhão, mas estava muito em cima, não deu nem para... Se freasse, ela batia a mesma coisa, porque ela não tentou sair fora de maneira nenhuma. Para mim, ela estava até passando mal alguma coisa. O caminhão saiu de São Paulo, parou na cidade de Manhoaçu, descarregou mercadorias e seguiu para governador Valadares. O motorista disse ainda que conseguiu dar um arré no caminhão e evitar que pegasse fogo. Ia pegar fogo comigo dentro. Quando eu vi aquele fogo na frente, eu digo, ó, meu Deus, agora vai pegar fogo de mim também. Tá, aí liguei o caminhão e dei um arré, só tirei um metro do acidente para não pegar fogo. Nestas imagens divulgadas nas redes sociais, agentes da Eco Rio Minas controlaram o fogo. O trânsito no local funcionou em pare e siga. A Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência. A área foi isolada e a Polícia Civil realizou os primeiros levantamentos sobre as causas do acidente. Então, gente, a vítima fatal nesse acidente é Luciana Dias Moreira Teixeira. Luciana Dias Moreira Teixeira, essa mulher que aparece na foto, ela tinha 36 anos. Infelizmente, perdeu a vida nesse trágico acidente. Acidente.